Olha só, o Guará não é apenas o futebol, o Guará é o esporte mineiro, uma homenagem ao esporte mineiro. Vamos falar de vôlei, porque o Thiago Reis está nesse momento com uma premiação especial para um clube formador de grandes craques, de grandes nomes do esporte olímpico de Minas Gerais. Conte aí pra gente, Thiago. É isso, João. O vôlei é também uma das maiores expressões do esporte em Minas Gerais. E o nosso Minas Tênis Clube, posso assim dizer, frequentador, torcedor, como é bom ver o Minas nas cabeças em todas as competições. E tivemos a alegria de ver o Itambé Minas faturando a Superliga Feminina de Vôlei na temporada 2020-2021. Pra fazer a entrega do troféu Guará ao Itambé Minas, está aqui ao meu lado o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues. Também sei que é torcedor, pelo tamanho jamais jogou, né? Prazer em tê-lo aqui, prefeito. Prazer, Thiago. Pra mim é uma honra. Pois é, sou torcedor. O vôlei não foi a melhor performance no esporte, não. Mas muito orgulhoso do Minas, sempre representando nosso estado e dessa vez campeão na Superliga Feminina. Aliás, eu preciso revelar um bom atacante. No futebol vai bem. Com certeza, já fizemos parceria no ataque, você sabe, muito bem. Prefeito, João Marcelo, uma alegria. Eu convidei o presidente do Minas Tênis Clube, o Ricardo Santiago, que vai receber o troféu Guará. Mas antes, eu disse, bom, eu vi a Thaís ali, no meio da galera. Não, você tem que vir aqui também, a melhor jogadora do time do Minas, do vôlei no Brasil. Que prazer recebê-la aqui no troféu Guará, Thaís. Ah, obrigada. O prazer é todo meu. Me sinto lisonjeada de estar aqui representando o Minas, junto com o Ricardo. E, poxa, eu só tenho a agradecer a estrutura do Minas, o carinho que eles sempre nos tratam. Todos nós, todos os envolvidos, não são só as atletas. Todos os envolvidos estão sempre com muito carinho, muita atenção do clube. É, ele aqui que tá dirigindo tudo isso, com maestria. E gostaria de agradecer os patrocinadores, porque sem eles nada seria possível, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Então, em especial o Itambé Minas, o Itambé, né, que é o nosso principal patrocinador. O nosso, nossa gratidão, o nosso carinho e muito obrigada. Aliás, uma marca legitimamente mineira e que bom apoiando o esporte mineiro. Presidente, parabéns pela campanha extraordinária. Aliás, o Minas vem renascendo no futsal, no basquete e o vôlei sempre foi um grande expoente. Vai receber também o troféu Guará. Parabéns, presidente. Bom, eu que tenho que agradecer em nome de todos os minasthenistas, de todos aqueles que acreditam no esporte, na formação do cidadão através do esporte. A equipe principal, aí também é Minas, ela é o ícone, a ponta. É a nossa prateleira de cima que dá exemplo para todos os jovens na formação. São mais de mil atletas hoje federados no Minas. E a gente, em todas as modalidades, tivemos aí uma performance fantástica. No vôlei masculino, voltamos de novo à vitrine. No Super 8 do basquete, conquistamos recentemente. E na Olimpíada de Tóquio, aí fizemos recordes de participação e medalhas. Então, isso só vem a coroar um trabalho que são de dezenas, centenas de profissionais que fazem o esporte do alto nível, que fazem desde a abertura do clube até os patrocinadores que acreditam na gente. Então, essa premiação eu gostaria de dividir com todos aqueles que fazem o esporte do Minas. E todos aqueles que torcem por nós. É importante isso aí. Já que você fez esse pedido, dividindo o troféu Guará, eu vou te fazer um outro pedido. Renova o contrato. Não deixa a Thaís embora não, viu, presidente? A Thaís é um símbolo para nós. Ela começou lá atrás com a gente também. Então, isso mostra a formação, a força da formação do Minas. O DNA do Minas na formação. E, com certeza, a Thaís, ela é um exemplo para todos nós, minastenistas. Que bom, está renovado. Epa! Acabado isso aí, gente. Depois é só cobrar. E eu, de empresário, vou levar 15%. Aí, Thaís, prefeito João Marcelo de Nova Lima, por gentileza, proceda à entrega do troféu Guará. E também, Minas, campeão da Superliga Feminina de Vôlei, temporada 2020-2021. Obrigado, gente. Ô, Tiago, segure a Thaís aí, porque eu quero que ela participe de mais uma entrega com a equipe da Itatiaia. Olha só, cartões de times BMG. Esses cartões têm torcedor. Emanuel Carneiro, o Minas é uma glória, né? É uma tradição inigualável, eu não diria nem do esporte mineiro, é do esporte brasileiro, né? O Minas é um exemplo a ser seguido para absolutamente tudo, né? O Minas tem tido adversários no vôlei, no basquete, no futsal. E são clubes e times até que desaparecem no decorrer das temporadas. O Minas permanece, é um símbolo do esporte em Minas Gerais. É um exemplo pelo número de associados, pela família Minas Tênis Clube, que comanda o clube. O Minas não depende de verbas de prefeitura, de governo estadual, de verba federal. O Minas hoje, ele sobrevive com os seus patrocinadores, com os seus associados. É um exemplo extraordinário. Parabéns ao presidente Santiago, filho do grande Urbano Santiago. Pessoas que permanecem na família do Minas através da história. Eu quero lembrar o seguinte, uma grande atleta minastenista, ela é a madrinha da Rádio Tatiaia. Sabe quem é? Quem é? Marta Miralha. Opa! Vivendo e aprendendo, viu? Uma das maiores atletas do esporte mineiro, porque ela participava de tudo, de outros esportes, além do voleibol. Um abraço para Marta Miralha, que está aí firme e forte. Ela foi escolhida pela Itatiaia em 1958 como a madrinha da Itatiaia. E nada melhor do que esses 70 anos da Itatiaia para lembrar, né? Benção, madrinha.